Olá, vernáticos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana, vamos começar a nossa terceira semana aí do nosso tratamento capilar, certo? Aquele que apenas a gente usa, só uma única máscara liberada e várias receitinhas caseiras maravilhosas, né? E começamos agora a nossa terceira semana, tá? Quer dizer, no meu calendário está na terceira semana, mas esse vídeo não está indo na semana certa, tá? É certo? Vamos lá para a nossa terceira semana, nossa primeira etapa. Leva um ingrediente que eu particularmente tomo o dia todo, principalmente quando eu estou trabalhando no computador, que é o café. Pois é, mas antes de saber qual foi a misturinha da semana, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever neste canal E principalmente, ative esta bendita cineta, tá certo? E você se quer saber, meu amigo pessoal, o que eu faço no meu dia a dia? Segue aqui meu Insta, que é este aqui, lili.bonita, para vocês, tá certo? Vamos lá para a nossa misturinha, que vai deixar os seus cabelos alinhados e com brilho maravilhoso. Vem comigo! Gente, eu estou usando o café, tá? Que é o café solúvel e eu vou dissolver este café em uma colherzinha de água. Tem mais ou menos aí, equivalente a duas colheres de café solúvel. O café, ele é um estimulante natural que aumenta a circulação do sangue e acelera o crescimento, tá? O melato de cana auxilia no crescimento, deixando o cabelo mais forte e previne a queda. O azeite de oliva, ele também estimula o crescimento, reduz plantas duplas, controla a caspa. Esses três ingredientes, bem misturadinho, dá um efeito maravilhoso nos fios. E para quem gosta aí de receitinha que auxilia no crescimento, essa aí é a ideal. Não aconselho a quem tem cabelo louros usar essa misturinha. É só misturar tudo muito bem, ela fica assim, nessa consistência. E agora é só tascar nos cabelos. 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 Vocês viram aí como é fácil ir com produtinhos que a gente tem em casa, tá? Que é o café. Eu usei o melaço, certo? Mas vocês podem substituir o melaço pelo mel. Ai, Lili, eu não tenho mel. Pode colocar açúcar, tá gente? Eu usei o melaço porque eu tinha até o mel aqui, mas eu fiquei curiosa e resolvi usar o melaço para ver se ia dar certo, como é que o cabelo ia ficar, como é que o cabelo ia reagir, certo? Então, eu resolvi usar o melaço de cana, certo? Nessa misturinha. Mas se você não tiver o melaço, pode usar açúcar ou mel, tá? Gente, a quantidade, você faz a quantidade ideal para o seu cabelo. Eu aí, no caso, dobrei a receita porque eu usei essa misturinha também no cabelo de Maria, tá? Para quem não conhece, Maria é minha sobrinha. Eu usei também no cabelo de Maria. Então, eu dobrei a receita. Mas faz a quantidade certinha para o seu cabelo, tá? Eu coloquei o café. O meu café estava assim porque de hoje que ele está aí guardado, eu esqueci que o bicho não existia. E como eu tinha achado, eu não quis abrir um outro pacote. Mas eu consegui diluir ele ali, bonitinho, com uma colherzinha de água, diluir, certo? E depois eu vim e coloquei azeite, coloquei o melaço e coloquei a minha máscara. É, ela fica assim meia molenga, certo? Então, eu aconselho você fazer no banheiro. Por que ela fica assim tão mole, não fica consistente? Por causa da água, tá? Que acaba aí deixando a nossa máscara meia mais mole, mas dá super certo, tá? Tempo de pausa. Varia muito aí do tempo. Você pode deixar 40 minutos a 2 horas no cabelo. Eu fiquei mais ou menos 1 hora com essa misturinha no cabelo. Se vocês quiserem, podem enrolar com papel filme, tá? Eu coloquei a meu práticozinho na cabeça, tá? Não enrolei o cabelo com papel filme. Porque você sabe que tem um rolo desse tamanho. E dá trabalho de usar aquele negócio, tá? Eu vou comprar um rolo menor. Mas a misturinha é baladeira, tá bom? Você vai passar lá no cabelo, vai deixar ali de 1 ou 2 horas ou 40 minutos. Não se preocupe porque o azeite não vai pesar seus fios, não vai deixar o fio pesado. Não vai dar trabalho de tirar, certo? Pode tirar toda a mistura do cabelo e vir condicionando e enxagando esses fios, tá? Pode finalizar como desejar. Serve para todo tipo de cabelo. Cabelo crespo, cabelo quimicamente alisado. Pode usar assim essa misturinha que vai ajudar aí a hidratar os nossos fios. Lembrando que estamos na nossa terceira semana do nosso cromograma, certo? E essa etapa de hoje foi uma etapa de hidratação, tá? A nossa segunda etapa do nosso cromograma vai ser hidratação e a nossa terceira etapa vai ser nutrição, tá? Para que a gente possa entrar na nossa quarta e última semana. Gente, eu estou vendo um resultado excelente depois que eu comecei a fazer este cromograma para vocês. Eu fico muito sentida porque eu não consigo colocar as semanas certinhas, tá? Porque eu tenho outras coisas para estar gravando. Eu tenho um vídeo de parceria, eu tenho outras coisas que eu preciso estar botando para vocês. Então, não está dando para poder continuar a semana certinha, mas vai dar tudo certo, tá bom? Segue aí o espaço da Lili que dá tudo certo. Você pode até salvar o vídeo para fazer depois o cromograma, tudo certinho, na semana certinha. Eu estou adorando. O cabelo está mais forte. Está brilhoso. Está dando brilho. Está encorpando os fios mais. A única coisa que eu deixo ressalva é, para quem tem cabelos loiros, eu não aconselho usar café, tá? Porque pode manchar os fios. Eu gosto muito de usar o café porque ele ajuda a manter a cor do cabelo escuro. O grativamente não vai sair, tá? Gradativamente. Gradativamente. Ele vai ajudando aí a escurecer mais ainda o cabelo. É uma tintura completamente natural, tá? Mas é assim, calma aí. Ah, Lili, quer dizer que café deixa cabelo preto, né? Calma, amor. É igual o chá da camomila, que clareia os fios. Mas você tem que estar fazendo sempre a misturinha com café. Pode ser café só com creme, café do jeito que eu fiz, café de outros modos, tá? Ele vai sim ajudar a manter a cor escuro do seu cabelo. E gradativamente ele vai aí escurecendo o seu cabelo aos poucos, tá bom? E aí, vocês estão fazendo a receitinha? Se você estiver fazendo a receitinha, deixa aqui nos comentários, gente. Eu quero saber o que é que vocês acharam até agora aqui, até a nossa terceira etapa. Qual foi o resultado que vocês tiveram? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Se gostou, não se esquece de dar like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative a estar bendita sineta, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.